Já é tarde, estou ligando essa hora Me desculpa se eu te acordei É que pra saudade não tem hora Moça, o que eu tenho pra dizer, meu bem Sei que ultimamente estou deixando a desejar Todo dia até te fim chorar Sei que errei, te magoei Mas acredito, estou tentando acertar Não dê uma chance pra nós dois Estou disposto a mudar, sempre melhor Esquece esse orgulho, vou viver Não deixe a nossa história linda se acabar Vamos ver se tenta entender Não sou perfeito, mas amo você Entre um casal você pode apostar Todo mundo está sujeito a errar Já é tarde, estou ligando essa hora Me desculpa se eu te acordei É que pra saudade não tem hora Moça, o que eu tenho pra dizer, meu bem Sei que ultimamente estou deixando a desejar Todo dia até te fim chorar Sei que errei, te magoei Mas acredito, estou tentando acertar Não dê uma chance pra nós dois Estou disposto a mudar, sempre melhor Não esquece esse orgulho, vou viver Não deixe a nossa história linda se acabar Vamos ver se tenta entender Não sou perfeito, mas amo você Entre um casal você pode apostar Todo mundo está sujeito a errar